Vamos lá, vamos arrumar uma roupa pra você. Não ficou legal, perna fina. Meu Deus, me mata de vergonha. Parece um comercial de pilhas. Próximo. Esse sim é um vencedor, é chocante. E foi assim que tudo começou. Precisamos de uma escada. Eu dou uma força. Para o colégio da Cota Union, são os novos computadores do laboratório. Essas lâmpadas estão ali. Ué, o Virgil não veio? Ah, ele teve que, é, teve que consertar o videocassete. É, sabe, ele fica piscando meio dia, meio dia. Assim. Eu andei pelo depósito e olha o que eu encontrei. Quem é você? Meu nome é Super Choque. E eu dou choque no seu sistema. Boa frase. Vejo que ainda tem muito trabalho a fazer. Felizmente, eu sou o que chamo de super herói pra qualquer ocasião. Ficou tão lindo. Só não é tão lindo quanto você, minha querida. Por que não é tão fácil pro Bundy? Até mais, gente! Tá lento, Nato. Está piorando, continua mudando. E a equipe de casos extraordinários. Ele está queimando. Que viagem. Vai ser a maior diversão.